Os agricultores familiares de Minas Gerais e da Bahia já começaram a receber sementes adaptadas ao clima da região. A iniciativa faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e é coordenada pela Embrapa. Além das sementes, os agricultores também vão ser treinados para o plantio e venda da produção. Desde a década de 80, seu Romério produz mudas de alface, agrião e brócolis para comercialização e para produção própria. São duas mil bandejas de hortaliças por mês. Tão importante quanto a terra e o adubo, sem a semente, não há planta. A base de uma agricultura bem feita é uma semente de qualidade e uma muda de qualidade por causa de hortaliças. A gente dá até o exemplo, é como se fosse uma criança. Uma criança que é criada bem, cuidada, tudo, ela tem chance de desenvolver até intelectualmente muito melhor. Agricultores dos estados de Minas Gerais e da Bahia já começaram a receber as primeiras sementes distribuídas pelo Plano Brasil Sem Miséria. Fazem parte do kit sementes de feijão, milho e de nove variedades de hortaliças, quantidade suficiente para atender uma família de até seis pessoas. Produzidas pela Embrapa, as sementes são especiais, próprias para as condições climáticas da região. São variedades mais rústicas, mais adaptadas ao clima nordestino e que não exigem tanta tecnologia. E o importante frisar é que como são variedades, o agricultor que receber essas sementes, ele pode multiplicar essas sementes, uma, duas ou três safras e obter com isso uma colheita de qualidade. A iniciativa tem como objetivo a inclusão produtiva de agricultores familiares que vivem em situação de extrema pobreza. E além das sementes, eles vão receber treinamento para comercializar a produção excedente. Técnicos escolhidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário vão ser treinados. A ideia é que seja um para cada 80 famílias. Também serão distribuídas cartilhas como orientações e material didático. Até o final do ano, 33 mil famílias serão atendidas. Em 2012, a meta é chegar a 60 mil. Não adianta nada você entregar uma semente que foi desenvolvida pela pesquisa e com qualidade, se você não dá todo o ampário e o suporte para aquele agricultor desenvolver aquela semente e ter condição de ter um produto de qualidade. 100 toneladas de sementes já foram entregues em Porteirinha, município mineiro, em Irecê e em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. A distribuição continua no fim de semana nos municípios de Serra Geral, em Minas e Velho Chico, também na Bahia.